Eu sei que vai aparecer na filmagem É, eu sei que é carinho Olha, desce, meu irmão Deixa eu filmar aqui Deixa eu filmar aqui, vá Vá Vá, dá um voltinho Vai, meu irmão, dá um voltinho Vai, dá um voltinho, vai Vai, depois eu tenho a Liz Depois eu tenho a Liz Vai, meu irmão Dá um voltinho, vai, 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 vai Vai, meu irmão Adivinha quem é, bestado Paulinho do Boluco, mais um vídeo top Galera, antes de iniciar esse vídeo, por favor Deixa o like aí pra me ajudar, que eu tô querendo Dar uma aumentada de nível aí no canal E você deixando um like, me ajuda Ajuda no qual sentido? Na divulgação do vídeo, o YouTube entende que é bom o vídeo O YouTube entende que você tá afim de assistir os vídeos Então sempre vai me indicar o meu vídeo pra vocês E pros seus amigos, beleza? Então deixa o like Esse vídeo aqui é mais uma dica aí Que eu tô passando, que eu aprendi Vou passar pra vocês Então eu espero que vocês gostem Fora essa dica, eu vou passar outras dicas também Espero que vocês me desculpem Que eu tenho que fazer esse vídeo do lado de fora aqui de casa E pode ser que tenha algum som, alguma coisa de vizinhança Então se sair aí no áudio Eu peço que vocês me desculpem Porque infelizmente aqui é onde eu moro É pequeno, não dá pra fazer o vídeo Eu poderia fazer aqui dentro de casa Só que a claridade não vai dar pra eu pegar muito bem Visual pra vocês Então eu tenho que botar a moto ali do lado de fora E possa ser que tenha algum áudio aí da vizinhança Eu espero que vocês me desculpem aí Mas o que importa é o que interessa É o conteúdo do vídeo e vocês entenderem como é que funciona Pra quem tem moto, essa dica é chave Assiste o vídeo até o fim Deixa o like aí Compartilha pra geral Tamo junto, segue o vídeo Bom pessoal, espero que vocês me desculpem aí Como eu havia dito a vocês Vai sair um pouco de áudio aí da vizinhança na câmera Mas eu espero que vocês não liguem O que importa é o conteúdo aqui Eu espero que vocês entendam, beleza? Basicamente aqui na embreagem Da maioria das motos ela abre folga Essa folga é muito chata, mano Vou folgar um pouco aqui pra vocês terem noção Como é que fica Isso geralmente dá mais em moto antiga, né? Com uso constante Aí o que é que você faz? Essa folga aqui, ó Essa folga é um pouco chata, beleza? E perde um pouco da precisão da embreagem Aí o que é que vocês fazem aqui pra tirar essa folga? Vou mostrar pra vocês agora A minha já tá feita aqui, beleza? Só que vamos lá, vamos tirar essa folga aqui Que geralmente a gente até compra a manete de embreagem nova Mas ainda fica com essa folga Porque o desgaste não é só na manete Beleza? O desgaste também é no manicote Então quando o manicote se desgasta Você bota a manete nova Mas mesmo assim ainda fica com aquela folga chata aqui, ó Que isso aqui pra mim incomoda pra caramba Então eu aprendi isso aqui E eu vou passar pra vocês agora Como é que funciona Você tem que ter uma chave 10 Se a sua for original, né? Se não já tiver trocado o parafuso São duas chaves 10 Beleza? Então Aqui você tem uma contraporca aqui embaixo Você tira ela, ó Beleza? Uma porquinha aqui embaixo Tirou ela Você vem com a chavezinha aqui em cima E tira a parte de cima Deixa eu tirar aqui o retrovisor pra cá Fica melhor pra vocês verem Deixa eu botar isso aqui Pra não voar Que tá batendo vento Então Vocês vêm aqui e tira esse parafuso de cima A minha já tá feita aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Pra ficar desse jeito aqui E tirar a folga Beleza? O de vocês vai tá dessa forma aqui O parafuso Esse parafusozinho aqui Que ele é Ele é sem Sem a parte do Que enrosca aqui no meio Né? E tem esse espaço aqui Que é justamente pra pegar no meio da Da manete Aí geralmente a manete se desgasta muito Nessa parte aqui, ó Essa parte fica fina E acaba tendo essa folga Aqui De tanto você Pressionar isso aqui Nunca a gente nunca lubrifica isso aqui Vocês tem que tá sempre lubrificando Tá vendo que o meu aqui tá com graxa? Sempre tá lubrificando isso aqui Pra evitar o desgaste também Porque o atrito Entre as As duas partes de alumina Acaba se desgastando essa peça E abrindo mais a folga Então você sempre lubrificando isso aqui Vai evitar mais Então o parafuso de vocês Vem dessa forma aqui O que é que você faz? Quando vai abrindo A folga Entre a manete e o manicô Aqui esse parafuso O espaço é ideal Certo? Quando esse parafuso Ele chega Até o limite dele aqui Ele não aperta mais Ele chega no limite aqui E não aperta mais Então sempre tem uma folga aqui E não tem como você apertar Aí o que é que você faz? Você tem que arrumar uma arruela Que nem essa minha aqui Que eu arrumei Essa daqui é de pressão Beleza? Ela é cortadinha aqui no meio Vocês podem ver E quando a gente dá o acosto nela Ela fecha Beleza? E evita que o parafuso Ele volte Tá ligado? É como se fosse uma pressão Dá uma pressão extra no parafuso Então não precisa você apertar muito Porque se você apertar demais também A manete fica sem pressão De voltar Ela fica emperrando Então tem que se ligar nisso Então você arruma uma arruela Como essa Beleza? Pode ser como essa E pode ser da normal também Eu prefiro essa daqui Porque você aperta menos E não corre o risco do parafuso soltar A não ser que você bote Uma contraporca de pressão Que essa minha aqui não é de pressão É aquela que vem com Um plásticozinho Então você nem precisa apertar muito Ela não volta Na vibração da moto Porque geralmente solta o parafuso Na vibração da moto Mas enfim O que é que você faz? Você pega o parafuso E bota A porca por cima do parafuso Beleza? Você vem aqui na manete Colocou a manete Botou uma graxinha Beleza? A minha aqui já está com graxa Não precisou botar Botou uma graxinha aqui Passou uma graxinha aqui também Aí você bota no lugar de volta Beleza? Vem com o parafuso Coloca em cima Não tem mistério não galera Isso aqui é fácil demais E vocês vão gostar muito De fazer isso aqui Vem aqui com o parafuso em cima Enrosca ele Beleza? Não aperta muito Pode ver Quando ele está solto Olha a folga que está Está vendo? Muita folga Aí você vem aqui E dá um acuchozinho Ele vai perdendo a folga Sem a contraporca estar embaixo Ele vai perdendo a folga Cada vez mais perdendo a folga Sem folga nenhuma Está vendo? E aqui Ele tem que ficar dessa forma Não pode Se você apertar demais Ele vai e fica Tem que se ligar nisso aqui Aí você vem aqui Solta ele Para ele voltar Está vendo? Aqui já é O ideal Está vendo? Tem que vir até o fim Com essa pressão aqui Minha embreagem eu uso sempre alta Eu dou grau Beleza? E evita o desgaste assim também Então Ele tem que ficar desse jeito aqui Dessa forma Beleza? Aí você vem com a porca de baixo Que é para travar o parafuso Porque senão na vibração Esse parafuso vai sair Você vem Enrosca ela aqui embaixo Segura Solta um pouquinho só em cima E aperta a de baixo Está vendo? Aperta a de baixo E se ele ainda ficar apertado Você vem aqui em cima E solta a de cima Está vendo? Soltou Ficou mole Show de bola Está vendo? Cadê a folga? Não tem folga Veja a diferença Esse lado aqui eu não fiz Porque é o lado do freio Mas olha Tem uma folguinha aqui Eu não fiz porque é o lado do freio Não há necessidade Eu gosto mais do que é o lado Que a gente usa mais É o lado da embreagem Então aquela folga Fica chata Beleza? Então aqui olha Tirou a folga Evita até de você estar passando Em buraco E qualquer coisa E aquela trepida Às vezes tem umas Que faz barulho também Beleza? Então Isso aqui é uma dica chave Fica bem firme Bem rígido Olha lá Chave demais, né não? Aqui é o regulador da embreagem Tudo ok A embreagem já está reguladinha Então é isso galera Vendo? Fica show de bola Então Espero que vocês façam aí Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Tem mais outras dicas aqui Que eu vou passar para vocês Que eu faço também na moto Dica chave Que ninguém Dá essa dica Mas eu vou estar passando para vocês aí Cada videozão chave aí no canal Então espero que vocês tenham gostado Isso foi uma dica aí Para vocês Deixarem a moto de vocês pelo Como se fosse zero Porque a moto geralmente zero Ela sai assim Sem essa folga E com o uso constante Ela vai abrindo a folga Beleza? Então galera Deixa o like aí Para fortalecer o canal Quem não for inscrito Está chegando agora Seja muito bem-vindo Se inscreve aí Que só tem conteúdo chave Vou fazer de tudo Para lançar vídeo todo dia para vocês Tamo junto Até o próximo vídeo Não esquece do like Ajuda o Paulinho aí E é nóis Beleza? Fui!